E aí gente Morreu que eu levei uma peça Vamos ver como é que está a internet hoje Vamos ver como é que está a internet hoje Com certeza a internet não está funcionando A missão de eu soltar as bombas eu fiz Agora funcionou Vamos ver como é que vai ficar A internet está ruim para olhar e ruim para transmitir Vamos ver como é que está a internet hoje Olha porcaria Vou me gerar o tanque Somente o tanque Então estou aqui no AP Tem alguém que bateu aqui Vixe, espero que estou longe Vamos pegar o tanque Vamos pegar o tanque Ai carai Tá mirando pra cá, tá mirando pra cá Uh! Que que eu fiz mano? Nossa, você tá mirando o P Eu tomei punição Pegou o P Que bosta Ah, acho que ele viu Ele não viu o P Ele não viu o P Ele não viu o P Joga o smoke ali perto pra gente Eu vou morrer todo mundo Acho que não é aqui que pô Vou dar um frontal só pra ele achar que não é pra eu te explodir É cocô, é sátil ou não? Viu um cara passando lá Tem bateria do outro lado do muro, tá? Que é um pouco assim pra atualizar o P Nossa moleque, tá lagado em Jesus Jesus Uhum Os nudos Os nudos Os nudos Tem que estar dando o rei Tinha que estar de olho aberto hein Tinha que estar de olho aberto hein É verdade Nossa, é ruim mesmo isso daí Só tem um lugar Eu vou ficar de lugar mas Que arroja aí do caralho Que arroja aí do caralho Panzer 2 Panzer 2 Trope, trope Panzer 2 Panzer 2 Panzer 2 Tá, tá, vai dar o caralho sem aqui Marquei, marquei Ah, que tipo lixo, tá? O P caiu, o P caiu aí O P caiu aí Vou pôr aqui nesse lugar Tem smoke aqui Tem smoke aqui Preciso de 1 minuto só pra colocar Vou tentar cruzar Vamo ver Você morre Ô Murphy, não vai Murphy Não vai Murphy Voltei Ele tá olhando? Ele tá Eu botei mina aqui ó Botei mina, se ele passar ele explode Não explode né mãe Alguém tem supply aqui, larga pra mim Tem supply aqui mano Larga no P aqui perto Caralho, o Kri-Hald passou do lado do P12, não viu mano Se cocô, topi Cadê? Preciso de suporte Ó Murphy Vem com suporte aí Vamo fazer uma coisa aqui Na OP Ele morreu, cara Não tem OP Eu sei que ele morre A cara é OP, mano É, eu quero Botei, mano Peraí que eu vou por um Mano, eu preciso de OP aqui Eu tô botando coisa na frente do tanque Daí eu vou conseguir Ele vai ficar caralho Mano, vai aparecer um bagulho aqui na minha cara Nossa Senhora, hein Pô, deve passar um praia aqui, Murphy Na OP Caralho Vou botar a guarnição Oi, Oi, Oi Não, já tem Já tem um APART O O P, cadê? 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 Ó Murphy Quando tu vim aqui, mano Essa é uma aqui, ó Vou ter que voltar Ah, mas eu matei o cara Como que não morreu? Matei O Carbine O Carbine é uma bosta O Carbine é uma bosta Tem uma volta pra chegar aí, mas Quem que tá me atirando aqui? Acho que tem o cara dentro da igreja Acho, hein Deserto Pira essa inimiga no meu ping, mano Bomba Bomba Aaaaah Ah, tomei o strafe Vai Eu não vou mais nessa ponta aí, não King Ah, mas tá bugado essa merda Bomba esse strafe no meio do nada, mano Que ódio, cara Graça, beleza Foi removido Nossa, que raiva, mano Nossa, a qualidade da live Tá uma merda Toma as mina aqui É que esse cara tá no evento, né? É que esse cara tá no evento, né? A gente vai tirando o supply inimigo A gente vai tirando o supply inimigo A gente vai tirando o supply inimigo Difícil Muito inimigo no meu ping aqui, ó Muito inimigo no meu ping aqui, ó Vai nascer com essa arma Eba Eba Tentei apagar aqui Soltar a sac Eu tenho a migília atrás, ó Então vou Vão Vão Ih, já tomaram E snowball Não deve ter ninguém aqui Passa reto Passa reto Acabou Death is it Ela tá indo emigrando o ponto ainda Dentro dos quadrantes Deve ser o pessoal que tá saindo aqui Morreu Morreu É Agora limpou E aí 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 Só quero saber por que que eu tomei punição lá naquela partida lá se eu não fiz nada. Será que eu joguei uma granada sem querer querendo? É bem provável que sim. Nossa, mano. Olha aqui que lixo da imagem Pelo amor de Deus Se os caras olharem isso daqui e disserem que não tem um problema na conexão Vão precisar estudar mais Não é possível, cara Tá enviando 4 MB Nem 10% do contratado Não tô nem pra fazer nada Muito rápido Se bem que lá não tem muita gente Diferenciada O cara é tão... O cara foi abriu... 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 ... Fluminão de baixo Ah que dado de pescoço E aí E aí E aí E aí E aí Quanto minuto? Quanto minuto e dez E aí E aí Pode passar no rio, Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Então... Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu peguei, cara. Se a gente tiver vivo. Eu ia dizer pra gente ir pra fazer a cagação ali embaixo do meu pingue mais ou menos. Beleza. Agora tá muito baixo o volume. Aqui deve-se vindo pro ponto. Vamos ver embaixo. Tanque marca exata, tá bem aqui ó. Qual é a longboard? É um inimigo saindo daqui ó. É um inimigo saindo daqui ó. Então tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele tá logo na frente, na casinha. Acho que ele não viu o up ainda. É, na... Morreu já. Eita porra, o cara já tá lá na frente. E nós andando é aqui. Eita porra, o cara já tá lá na frente. Eita porra, o cara já tá lá. Olha quanta gente lá. Caralho. Meu Deus. Vamos ver quantos pontos o comandante vai fazer. Nossa, ele tá com zero ainda. Eita porra, o cara já tá lá. 44. Ah, é... Não tô bastando, mas tô nos 10. 44. 4 pontos por cada carro. Eita porra, o cara já tá lá. Eita porra, o cara já tá lá. Eita porra, o cara já tá lá. Ainda não, a renderizou. Renderizou a casa lá. Mentira que não caiu. O que? Ah, ta de brincadeira comigo O MP40 ta quebrada Mataram a B O Skyland Eita, cuzão Mano, porque que não Oh, MP40 já Tento avançar em Vagabundo Tá desregulado a minha MP40 Gosto 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 Ah Gosto 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 Um tomo... Eu acabei Nossa, foi fuselado Cara, você tá saindo pra aqui O cara tá bem longe Pra lá O cara pediu suplé com o meu suplé aqui do lado Eu não acredito Nossa, coleguinha Quase foi de base, hein Pegorizado Ah, tá lá atrás Acho que vai dar bem ruim Putz, vambora Eita Me explodiram Caralho A gente tá indo lá pra onde tá o jar Mais Mas acho que já tem todas as varnições Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ah não, não tem Por que que eu não faço? Deia ter morrido Não É, morreu Ai ai Muito bom Sem milagre Eita, esse cara vindo pelas costinhas Mudou as três Mão vamos ao tráque Não vamos ao tráque, não vamos lá Não vamos ao tráque F Ajute